bom dia galera tudo bom com vocês aí do meu canal vou explicar pra vocês aqui o a primeira etapa do do plano do golpe então acabei de receber aqui o um e-mail nesse meio então vem dizendo aí que eu fui contemplado com o valor aí aqui já tem um furo no próprio e-mail que ele me mandou fala que é meu tio depois fala que é meu irmão aprovado no valor de 5 milhões 860 mil de recurso então eles mandam esses e-mail aqui com o código do banco dizendo que você foi aprovado você recebeu o recurso e aí quando você responde vão pedir seus dados informações e aí te pede então você pagar suas taxas aí pagando as taxas você não receberá o dinheiro e vai receber o golpe é tem várias etapas do golpe vários tipos de golpes desse acontecendo até no whatsapp mandou mensagem de empréstimo e tudo então é isso aí galera vamos ficar atento aí para não cair nesse essas ladainha aí valeu